Um novo recorde da safra de grãos. Este ano o país deve colher mais de 240 milhões de toneladas. Um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. Segundo a Conab, taxa de câmbio e evolução dos preços estão entre os motivos para o sucesso na colheita de algodão e o recorde na safra 2018-2019. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque para o milho, que segundo a safra foram quase 74 milhões de toneladas. O algodão também temos uma expectativa boa para a próxima safra. Claro que com rentabilidades menores dos produtores, especialmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa e seguimos confiantes na nossa agricultura. Apesar de registrar uma produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Na avaliação da Conab, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro. A gente mostra como a gente tem sido produtivo, produzindo mais por hectare. Então, acho que os dados aqui ficam bem nítidos, como que a pressão ambiental da atividade agrícola, de fato, no Brasil, não é relevante. Tipto, o cardingal da atividade agrícola